O que é um estudo DCA? Direcionado, controlado e avaliado. Você vai estudar para o exame de ordem, para qualquer coisa que você queira estudar, saiba que alguém já fez antes de você, saiba que alguém sabe como funcionam os processos, sabe, através da experiência, tentativa, erro, ou seja, de forma empírica, real, como é que acontece o processo de aprendizagem. Isso é muito importante. Então, quando eu estou falando aqui, por exemplo, do método GPS-OAB, não é uma invenção da minha cabeça, eu vou criar um negócio e não. Tem mais de uma década de execução, de efetividade, de você ter a amostragem, ter o episódio, o estudo e a resposta, a aprovação. Então, quando a gente fala no estudo DCA, é exatamente mostrar para o aluno qual é o caminho, a trilha que ele tem que percorrer, porque essa trilha já foi percorrida antes, e é uma trilha que produz o quê? Efetividade. Mas fazendo isso com um exemplo de dezenas, literalmente dezenas de milhares de candidatos. É assim que funciona, são 15 anos de experiência e você sabe o que vai estudar, você avalia o que está estudando, você tem respostas do processo de estudo, não tem achismo, não tem experimentação, não tem risco, enquanto metodologia é confiável, é seguro, é verificado. E os resultados são expressivos em termos de aprovações. Então, no dia 20 do 3, toda essa experiência condensada no método GPS-OAB, para que você tenha um estudo que vá te levar à aprovação no 38º, que é um exame diferente, com mais disciplinas, mais difícil, mas dá para passar. É perfeitamente possível ser aprovado. E eu vou mostrar isso para você. E eu vou mostrar isso para você.